E aí pessoal do canal Tecnodia, nesse vídeo uma dica de como ativar aqui a função restrições de compras na Amazon Prime Video para que outra pessoa que tenha acesso a sua conta, principalmente os filhos, não comprem se você autorizar. Vem comigo, já dá o like e se inscreve no canal. Está aqui aberto o aplicativo Amazon Prime Video e tem conteúdos que são aqui do aplicativo liberado, né? Mas outros que são pagos, que você tem que alugar. Por exemplo, esse aqui que está passando aqui, você precisa alugar. Não basta ser assinante da Amazon Prime Video, tem que alugar ele à parte, né? Então, para alugar ele, você vai ter que ir lá e comprar, colocar no cartão de crédito ou outra forma de pagamento estiver ativada. Para você restringir isto, não deixar que outra pessoa compre sem você saber, vem em configurações e controle dos pais. Depois acesse aqui, restrições de compras. Ele vai pedir o seu e-mail, você entra e aí você vai lá e configura as restrições de compra que você deseja. Você não quer que seja comprado nada ou que você quer deixar atualizado, ok? Gostou da dica? Dá um like, se inscreve e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.